Olá, você tudo bem? E aqui a advogada Fátima Burejo, diretamente aqui de Pernambuco, que lhes vamos falar hoje da lei número 14.228 de 2021. Ela trata agora da proibição de eutanásia em animais. Você conhece, é muito conhecido aí as antigas carrocinhas que passavam ali levando os animais e muitos deles, animais de rua, cães e gatos, levavam para sacrifício, levavam ali para sacrificar os animais, aqueles animais que estavam ali. De acordo com esta nova lei, ela foi promulgada agora no dia 21 de outubro de 2021, de acordo com esta lei fica proibida a eutanásia em cães e gatos. Esses cães e gatos agora, eles serão levados para ali, as zonas de zoonose, né? E para os cães públicos, esses animais serão ali cuidados, serão vermifugados, serão castrados, serão cuidados e serão colocados para adoção. Esta lei, ela entra em vigor em 120 dias, já contando a partir do dia 21 de outubro de 2021, 2021, que é justamente para esta parte de adequação. Então, assim, é uma boa vitória, né? Uma vitória para a classe animal, para a gente que ama animais de estimação, a gente que cuida, a gente que isela, né? Então, assim, para a gente foi uma notícia excelente, tá? Agora, existem os casos de exceção, os casos de exceções em que os animais precisam ser ali efetivamente sacrificados, aquelas doenças infectocontagiosas sem cura, né? Que são incuráveis e aquelas doenças graves, doenças graves e doenças infectocontagiosas, não é? Que o animal, de fato, precisa ser sacrificado, mas vai ser ali já na zona de zoonose. Aí você me pergunta, doutora Fátima, e como é que eu faço para adotar um animalzinho desse? Eu vou deixar aqui embaixo o link, tá? Dos amigos da zoonose. Você entra lá e você faz o seu cadastro, eles avaliam, você avalia a sua estrutura, porque, por exemplo, eu quero adotar um gatinho aqui, mas o meu prédio, né? Não sequer comporta, diz que eu não posso ter um gato ali nas dependências, porque o gato vai ficar andando ali, pode arranhar algum carro, alguma coisa dessa questão. Eu quero ter um animal de grande porte, mas eu moro num apartamento miúdo. Será que isso é possível? O que é que diz a lei do condomínio e tal? O que é que diz ali o estatuto? Como é que pode? Então, eu posso ter um animal de pequeno porte para um apartamento, um kitnet? Então, tudo isso tem que ser observado, tá certo? E eles fazem a entrevista com você. Ah, eu estou desempregada, meu esposo está desempregado. Como é que nós temos condições? Ainda teremos condições de adotar um animal? Animal é custo, animal tem vacinas, animal tem ali as suas rações boas, né? Que devem ser a água tratada, o shampoo de qualidade, a tosa, o banho, a vermifugação. Então, tem um custo ali, tem um custo. Então, assim, é interessante a pessoa pensar antes de efetivamente adotar um animal. Porque agora eu digo, digo por experiência própria, é tudo de bom, tá? É tudo de bom, é maravilhoso, é fantástico. Eu tenho animais, eu tenho cães, eu tenho gatos, não é? Tem alguns peixinhos, aí aqui o ambiente que a gente mora tem alguns saguinhos que eles vêm comer na mão da gente. A gente coloca acima e pertinho eles comem na mão. Tem saguinho, entendeu? É uma coisa mais linda da terra, tá? Tem saguinho, aí tem os passarinhos que a gente coloca também. Os beija-flor vêm tomar água, assim, altamente romântico, não é? Não tem como não se apegar à natureza que tão de perto nos rodeia. Basta nós estarmos atentos à beleza da natureza e às coisas lindas que nos rodeiam. Fique atento, tem muita coisa bonita que você pode ver no seu habitat. Então, fica aí a nossa orientação de hoje sobre a proibição de eutanásia em cães. Tchau, carrocinha. Tem carrocinha mais não. Acabou! Um abraço, tchau!